Será algo muito cirúrgico, aliás, não tinha qualquer intenção de falar, mas tendo em conta que houve aqui algumas interrupções, parece-me importante esta informação. E, portanto, falarei de mim própria porque será mais fácil. Naquela que é a minha, o registro biográfico público, aparece que sou membro do grupo de amizade Portugal-Angola, Santo Meio-Príncipe, Portugal-Santo Meio-Príncipe, Catar, onde sou vice-presidente e Portugal-França, que sou presidente. Isto existe no meu perfil, estou a dizer o meu porque será mais fácil, como no perfil de todos os deputados, fiz uma busca através do iPhone, também é importante ter esta nota, não fiz através do computador da Assembleia, onde podia ir pelo portal do deputado, não, isto está público para qualquer um, apenas porque pareceu-me importante depois terem falado especificamente desta situação. Eu ouvi o meu nome, não pesquisei o nome de mais ninguém, permitam-me, mas está em todos, eu pesquisei o meu nome, como é óbvio porque não ia estar aqui a pesquisar o nome dos nossos colegas, mas o meu próprio, e, portanto, esta é a minha situação no grupo, foi o meu que pesquisei, não foi o de mais ninguém, atual, 15ª legislatura, e, portanto, é os grupos de amizade que pertencem em qualidade, faço parte deles, faço parte de quatro, como já perceberam, dois comembro, um sou vice-presidente, outro presidente, isto consta do perfil de todos os deputados relativamente a eles. Parece-me importante fazer este ponto de ordem exatamente na secção da atividade parlamentar. Está lá, isto faz parte da minha atividade parlamentar, bem como também, e também me parece que é importante deixar esta nota, é um ponto de ordem porque, por vezes, sendo que nós temos aqui um papel fundamental naquilo que é combate à falta de transparência e somos, e achamos que a transparência, de facto, nas funções políticas é fundamental, da mesma forma que na minha atividade parlamentar constam todas aquelas que foram as minhas atividades nas relações internacionais, nomeadamente na representação internacional do Parlamento. Só era esta nota, Sr. Presidente, porque apareceu-me no seguimento destas intervenções que era, portanto, deixar este ponto de ordem à mesa.